Olá, amigos do canal Vista Pátria aqui, eu falo é Alan Frutuoso, uma notícia que pegou o governo federal do presidente Jair Bolsonaro de surpresa agora pela manhã. O general da ativa, Eduardo Pazuello, foi denunciado pelo Ministério Público à Justiça pelo crime de improbidade administrativa. Os crimes são referentes à época em que Pazuello era ministro da Saúde. Dentre os principais pontos apontados como crime estão ali a omissão e negligência. E também há pontos ali que apontam para a negligência no momento em que ele defende o tratamento precoce e que isso teria matado muitas pessoas no Brasil. Esse é o ponto defendido pelo Ministério Público que ofereceu essa denúncia para a Justiça agora pela manhã. Antes, eu quero deixar um recado importante para vocês aí que estão com problemas financeiros ou que estão com dificuldade de fazer a gestão das suas dívidas. Preste atenção. Uma das maiores falhas do sistema de ensino brasileiro é não ensinar educação financeira. Por isso, a maioria das pessoas passa toda a sua vida tendo sérios problemas de endividamento e descontrole financeiro. Ao contrário do que a maioria pensa, isso não é causado pelas pessoas não ganharem aquilo que gostariam, mas sim por não terem desenvolvido a sua inteligência financeira e, por isto, não conseguem se relacionar corretamente com o dinheiro. Por isto, meus amigos, estamos oferecendo em parceria com a Neuber Desenvolvimento Profissional o curso Finanças Pessoais, para que você possa desenvolver sua inteligência financeira, se organizar e ter uma vida financeira mais saudável, deixando de ser um devedor e passando a ser um poupador. É um conhecimento indispensável para todas as idades e com preço super acessível. Apenas R$ 59,00 e você ainda pode parcelar em até 6 vezes. Garanta logo a sua vaga e mude a sua vida financeira daqui para frente. Não perca a oportunidade. As últimas vagas estão disponíveis aí embaixo no link, no primeiro comentário. Então você poderá participar deste curso com esse preço especial, agora clicando no primeiro comentário. Vamos lá. Pazuello, inclusive há questionamentos aqui contra o próprio Exército Brasileiro, que aumentou em 12 vezes a produção de cloroquina. O laboratório do Exército Brasileiro teria aumentado, teria não, aumentou essa produção, pedido pelo presidente Bolsonaro, e isso também está sendo apontado pelo Ministério Público como alguma irregularidade, querendo insinuar algum tipo de corrupção por parte do Exército Brasileiro. O fato é muito grave. O fato é muito grave porque o Pazuello hoje trabalha no mesmo andar que o presidente da República. Ele despacha ao lado do presidente da República, ele virou uma espécie de auxiliar, assistente para assuntos estratégicos. É um general da ativa do Exército Brasileiro e está sendo achincalhado dessa forma. O Exército Brasileiro já defendeu o Pazuello numa questão em que, no meu ponto de vista, merecia ser defendido mesmo, que foi o caso do Pazuello subir no palanque, que nem queriam a punição do Pazuello dentro das Forças Armadas, dentro do Exército especificamente, mas essa questão não faz o menor sentido. Improbidade administrativa por omissão? Qual foi a omissão do Pazuello? E aí tem um outro ponto, daquele Roberto Dias. O Roberto Dias seria o cara que teria pedido um dólar de propina para as vacinas. O Roberto Dias é um membro ali do Alcolumbre. O Alcolumbre é aliado do presidente Jair Bolsonaro e ele nomeia algumas pessoas dentro de ministérios para cargos de segundo e terceiro escalão. O Roberto Dias era um deles. O ministro Pazuello, em outubro de 2020, tentou demitir o Roberto Dias, que é justamente esse sujeito que pediu um dólar de propina. Supostamente teria pedido um dólar de propina. Você tem que ser apurado ainda para ver também se não é mais uma dessas notícias furadas vindas da grande mídia, que até agora a gente viu só bomba de fumaça. Mas esse suposto pedido pelo Roberto Dias, que trabalhava na diretoria de logística do Ministério da Saúde, ele, por algum motivo, o general Pazuello queria demitir em outubro de 2020. O presidente Jair Bolsonaro foi pressionado a não permitir essa demissão por conta do chefe dele, que era o Alcolumbre. O Alcolumbre que indicou esse Roberto Dias para o Ministério. O que, por si só, já coloca a pulga atrás da olheira com relação a esse pedido de propina. Porque Alcolumbre, essa turma aí do Centrão, não é flor que se chegue. Mas, como seria o tipo de opção do Pazuello? Aqui eles apontam a defesa do tratamento percoce como um crime do ministro. Isso aí eu acho que não cabe ao Ministério Público, através de oito procuradores. Foram oito procuradores que assinaram esse pedido, impetrado na Justiça. E eu acho que vai ser um problema sério de desmoralização do Exército Brasileiro. Nós temos aí um general da ativa sofrendo, respondendo a um processo, caso o processo seja aceito, for oferecido a denúncia, caso o juiz aceite a denúncia, é aberto um processo e o Pazuello passa a ser réu neste processo. Vamos lembrar que ontem também teve a questão dos arquivamentos do inquérito dos atos antidemocráticos. E dentro desses processos, por exemplo, dentro dos inquéritos, algumas pessoas não foram beneficiadas, como o próprio Abraham Weitraub, que continua respondendo como terrorista, porque o crime dele seria crime contra a segurança nacional, quando ele falou aquela frase contra os ministros do STF. E temos outros também, como o próprio Daniel Silveira, que permanece preso mesmo após pagar a fiança. É a pergunta que fica. Até quando a gente vai ficar vivendo essa zona? Mas o importante é que vai ter motossiata aí em breve, para todo mundo comemorar esse estado maravilhoso que nós estamos vivendo. Aqui fala a Frutuoso para o canal Vista Pátria. Inscreva-se no canal. Muita gente fala da chegada dos portugueses aqui no Brasil, devolve o Brasil para os índios e tudo mais. Recomendo esse livro aqui para você, 1499. Esse livro fala justamente do Brasil pré-histórico, mostrando como eram as civilizações de índios aqui no Brasil, antes da chegada dos portugueses, muito interessante. Mostra a complexidade de algumas civilizações que viviam no Xingu, e não tinham apenas indígenas aqui no Brasil, mostrando também que tinha gente de origem africana. Interessantíssimo o livro. Vale muito a pena para você ter um entendimento melhor do que é essa sociedade pré-Cabral. Vem cá, o site aí, o Portal do Vista Pátria, vai ficar pronto... Vai ficar pronto não, já está pronto, né? Ele vai estrear na segunda-feira, no dia 12 do sete. Então você aí que contribuiu, ajudou através do Pix, ajudou através da Vaquinha, saiba que no dia 12 será o dia da grande estreia do Portal do Vista Pátria, mais um veículo de comunicação para atuar nas notícias, com viés conservador para você aí que nos apoia, que nos acompanha aqui. Então, finalmente, esse projeto aí, que já era um projeto meu de longa data, se concretiza no dia 12 agora, né? Já estamos fazendo os testes internos, e vamos liberar ele para o público no próximo dia 12. Então acompanha aí, dia 9, manifestação lá em Brasília, do ProArmas, estarei lá presente em Brasília, se você também tiver a possibilidade de ir, compareça lá em Brasília. Gostou do vídeo? Deixa o gostei. Inscreva-se aqui, é de graça, botãozinho aqui, vai lá, sininho, paga nada por isso. Se você quiser colaborar financeiramente, tem o Pix aí embaixo também, ajuda bastante. E até a próxima, compartilha esse vídeo.